Olá assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, falaremos sobre o varejo e mais especificamente sobre o varejo esportivo. E para falar deste tema, está conosco o CEO do grupo SBF, um grupo que detém as marcas Centauro, Centauro.com, By Tênis e também a licença das lojas Nike para o Brasil, Sebastião Bonfim. Bonfim, um grande prazer recebê-lo aqui no Giro Business, você que há 33 anos vem trabalhando no varejo esportivo nacional, que detém hoje aproximadamente 230 lojas e um faturamento da ordem de 2,2 bilhões de reais. Assim sendo, Bonfim, um prazer recebê-lo aqui no Giro Business. Prazer é todo meu, obrigado Sérgio, obrigado a Bandeirantes, essa oportunidade de estar aqui com esse bate-papo, um programa extraordinário, Giro Business, que eu assisto sempre, sensacional, muito obrigado, muito orgulho. Bomfim, analisando o varejo, se percebe uma tendência que vem se dando e eu estou me referindo especificamente à multicanalidade, à consolidação dos meios de venda para que se ganhe sustentação e também escala. Vou chamar a reportagem que fala um pouquinho mais a respeito, eu quero ver a sua opinião sobre este tema. Uma tendência forte no varejo é tornar-se multicanal. O consumidor decide onde quer comprar, receber ou retirar o produto e a forma que quer pagar o produto adquirido. Acredita-se que os varejistas tradicionais que adotarem novas ferramentas de convergência de canais de venda ficarão à frente das empresas unicamente virtuais. Embora somente virtuais possam ter vantagens de preços de e-commerce, fruto, por exemplo, da prática de margens mais baixas, isso não se sustenta no longo prazo. A tecnologia da informação, centros de distribuição, transporte e logística exigidos por empresas de comércio eletrônico podem custar tanto ou mais que os custos que pesam sobre as lojas físicas. Essa reportagem expôs uma fotografia brilhante sobre a dificuldade de se viver apenas do canal internet, dada a baixa margem, o alto custo de marketing e, da mesma forma, o alto custo logístico. Sebastião, e nesse sentido, vem se praticando, como é o caso da Centauro, a multicanalidade. Eu queria que você comentasse das vantagens de se trabalhar no multicanal e as dificuldades de se implementar este modelo. Bom, antes de tudo, o varejo tem que acompanhar o desejo do consumidor. Talvez seja o segmento que move mais rápido no sentido da tendência do consumidor. Hoje, todo cliente, toda pessoa que consome algo, leva consigo uma tecnologia no bolso, seja um celular, seja um iPad, seja um computador, enfim. De alguma forma, a pessoa porta esse tipo de coisa hoje. Então, ele tem cada vez mais instrumentos para facilitar a sua compra. Ao mesmo tempo, também, nós somos seres sociais. Nós gostamos de sair, divertir, ver, ser vistos, passear, integrar, conversar com a família. Então, eu acho que existe espaço para os diversos momentos da pessoa. Não que alguém vai ser exclusivamente consumidor da internet ou exclusivamente consumidor em lojas físicas. Eu acho que este momento e essa decisão é do cliente. O que cabe à empresa de varejo é estar pronta em todos os canais para atender da melhor forma possível o cliente da forma com que ele quiser ser atendido. Bom, Fim, fala-se muito numa tendência que existe no varejo, que é a tendência do Omni Channel. Eu queria que você comentasse a respeito desta tendência, deste modelo de negócio e como ele vem sendo praticado no Brasil. Olha, eu acho que o varejo nacional está iniciando esse processo. Algumas empresas um pouco mais ou menos desenvolvidas, mas de alguma forma está iniciando esse processo. Nós tivemos o início das empresas chamadas Pure Players em internet, que tiveram o seu momento e ainda tem o seu momento, se especializaram bastante nisso, mas eu realmente acredito que você conseguir atender o cliente em diversos canais é o melhor caminho. Agora, o Omni Channel é realmente a integração não só do canal online com lojas, mas também outros canais, outros momentos. Ou seja, utilizando tecnologia para que você fique praticamente 24 horas por dia disponível e a mão do cliente numa mensagem. Aparece algo na televisão e o consumidor, olha, é aquilo que eu quero e a gente tem que ter a capacidade, estou fazendo uma utopia, mas a gente tem que ter a capacidade de imediatamente atender o cliente do seu desejo. Eu acho que o Omni Channel é um pouco disto, mas temos muita tecnologia ainda a desenvolver no Brasil e principalmente há uma trava da questão da legislação tributária. Cada estado tem a sua, claro que nos Estados Unidos também, mas aqui sempre é um pouco mais difícil. Então, são vários aspectos que a gente tem que cuidar, mas eu não tenho dúvida, várias empresas já estão caminhando bastante bem nesse sentido. Bom fim, eu fico feliz de poder promover esta tendência do Omni Channel aqui no Giro Business, levando ao assinante do canal uma situação de varejo ainda mais confortável, mais importante e que melhor o atenderá no futuro, dada a implementação e como você bem colocou, com a correção da cobrança de tributos, que é sim um impeditivo a ser assistido. Na nossa companhia, Sebastião Bonfim, que é presidente da Centauro, também da Baitenis e não diferente, licenciado para as lojas Nike do Brasil. Bonfim que continuará conosco e amanhã comentará sobre o sedentarismo e os consumidores de classe emergente, ou seja, comentará das oportunidades desse setor para que ele continue crescendo. Obrigado.